Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o tema do nosso vídeo é um tema bastante interessante. A gente vai falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Beleza galera? Então, desde já, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal Natureza Brasil. E você que é inscrito, eu já quero começar agradecendo você aí pelo seu carinho, pela sua audiência. Assista o nosso vídeo aí, fica até o final pessoal, que o tema hoje é muito interessante e tem muita coisa boa para a gente falar aí, beleza? O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado anualmente em 5 de junho e tem como objetivo promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU, e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muitos inesgotáveis. Em 1972, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, a Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu o Dia do Meio Ambiente, que passou a ser comemorado todo dia 5 de junho, nesta conferência que ficou conhecida como Conferência de Estocolmo. Iniciou-se uma mudança no modo de ver e tratar as questões ambientais ao redor do mundo. Além de serem estabelecidos princípios para orientar a política ambiental em todo o planeta, Apesar do grande avanço que a conferência representou, não podemos afirmar, no entanto, que todos os problemas foram resolvidos. A partir daí, qual a importância do meio ambiente? Atualmente, existe uma grande preocupação em torno do meio ambiente e dos impactos negativos da ação do homem sobre ele. A destruição constante de habitat e a produção de grandes áreas, Por exemplo, são alguns dos pontos que exercem maior influência na sobrevivência de diversas espécies, tendo em vista o acentuado crescimento dos problemas ambientais. Muitos pontos merecem ser revistos, tanto pelos governantes, quanto pela população, para que os impactos sejam diminuídos. Se nada for feito, o consumo exagerado dos recursos e a perda constante de biodiversidade poderão alterar consideravelmente o modo como vivemos atualmente. proteger e melhorar a relação entre a sociedade e a natureza é um dever de todos. E pequenas ações podem ter grandes impactos. Por isso, a necessidade de discutir o tema. Por exemplo, quando as pessoas jogam lixo no chão, os materiais são arrastados pela chuva e se acumulam nos rios, nos bueiros. Com isso, a água não tem para onde escorrer e aumenta as chances de ocorrer alagamentos e até enchentes. Em razão da importância da conscientização e da dimensão do impacto gerado pelo homem, O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data que merece bastante destaque no calendário mundial. Entretanto, não basta apenas plantar uma árvore ou separar o lixo nesse dia. É necessário que sejam feitas campanhas de grande impacto que mostrem a necessidade de mudanças imediatas nos nossos hábitos de vida diários. apesar de muitos acreditarem que a mudança deve acontecer em escala mundial e que apenas uma pessoa não consegue mudar o mundo, é fundamental que cada um faça a sua parte e que toda a sociedade reivindique o cumprimento das leis ambientais. Todos devemos assumir uma postura de responsabilidade ambiental, pois só assim conseguiremos mudar o quadro atual. O tema do Dia Mundial do Meio Ambiente de 2021 é a restauração dos ecossistemas. No ano de 2020 o país sede foi a Colômbia localizado na América do Sul. Já nesse ano que é o país sede é o Paquistão localizado na Ásia. O dia 5 também vai marcar o lançamento formal da década das Nações Unidas da restauração dos ecossistemas que vai de 2020 a 2030. Liberado pelo primeiro-ministro em Rankan, o governo do Paquistão em um dos mais ambiciosos esforços de reflorestamento do mundo planeja expandir e restaurar as florestas do país por meio de um tsunami de 10 bilhões de árvores plantadas ao longo de 5 anos. A campanha abrange a restauração de manguezais e florestas assim como o plantio de árvores em ambientes urbanos incluindo escolas universidades parques públicos e cinturões verdes. O Paquistão lançou um fundo de restauração do ecossistema em apoio às soluções baseadas na natureza para a mudança climática e visando facilitar a transição para iniciativas ecologicamente resilientes e voltadas à conservação da biodiversidade e ao florestamento. Recentemente o primeiro ministro do Paquistão lançou a iniciativa de áreas protegidas para desenvolver 15 modelos de áreas protegidas em todo o país a fim de conservar mais de 7.300 quilômetros quadrados de área terrestre e criar mais de 5.500 objetivos de aumentar em grande escala a restauração do ecossistema degradados e destruídos para combater a crise climática evitar a perda de um milhão de espécies e aumentar a segurança alimentar o abastecimento de água e a subsistência e nós o que podemos fazer para construir e ajudar o meio ambiente primeiro jogue o lixo em locais adequados exemplo não jogue o lixo no chão nem olhos nas descargas em casa nas pias das casas das pessoas não façam isso beleza pratique o consumo consciente evite despediçar comida e comprar mais do que precisa economize energia elétrica exemplo em casa mantenha a luz acesa apenas do cômodo que você está e na tomada só os aparelhos que estiver usando separe o lixo corretamente para que os resíduos tenham o destino correto o que fazer para celebrar o dia mundial do meio ambiente todos os anos as nações unidas dão um tema diferente ao dia mundial do meio ambiente esta foi a forma encontrada para a ONU para dar ideias de atividades que promovam a conscientização da população para preservar o meio ambiente nós podemos pintar um mural sobre a natureza ajudar a limpar uma praça fazer coisas com materiais reciclados plantar uma árvore começar a separar o lixo para ser reciclado brincar ao ar livre pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje a gente está falando sobre o meio ambiente que é comemorado todo dia 5 de junho e mais uma vez eu quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho e pela audiência pessoal eu quero agradecer mesmo do fundo do meu coração a cada um de vocês que está sempre com a gente curtindo os nossos vídeos compartilhe os nossos vídeos aí pessoal nas redes sociais de vocês nós estamos precisando muito da força de vocês beleza então pessoal fica assim nos veremos no próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau 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 tchau